Oi galera, eu sou a Mira Calado, estou aqui para dar minhas dicas de beleza para o blog TV Uva. Bom, minhas dicas de verdade são bem simples, eu acho que nesse calor, nesse verão que a gente está passando infernal, a gente não pode esquecer de usar os protetores solares sempre. Eu uso o básico, o protetor, porque aí já facilita, já é rapidinho na hora de maquiar. Cabelo, também existem protetores solares para cabelo, acho que é legal também, porque fica ressecado e é sempre bom. E isso, é um batom que eu quero dar uma dica que eu estou amando, que é o da Maxi, se chama Heroine, quero dar essa dica de beleza, que ele é lindo, eu estou com ele, mas bem fraquinho, ele é bem mais forte, eu passo ele fraquinho, fica um tom meio uva, uva, ó, tem tudo a ver, fica meio uva, fraquinho, mas a minha dica de beleza para vocês, protetores solares, gente, lindas, para arrasar, beijo!